Aos 25 anos, Luana foi encontrada morta no apartamento onde morava numa rua tranquila de Buenos Aires, a capital da Argentina. E eles falaram que era uma morte natural, porque ela não tinha nenhum sinal de violência. Luana era a mais velha de três irmãos, todos criados pela mãe, Rosimeire, em Jatai, cidade que fica a 320 quilômetros de Goiânia. A Luana era apaixonada por música. Foi num grupo de fãs da banda preferida numa rede social que ela conheceu uma moça na Argentina. Insatisfeita com a vida, numa cidade de interior, resolveu tirar férias da casa dessa amiga. Gostou tanto que logo disse pra mãe que se mudaria pra lá. Ela já estava muito deprimida, ela falou, mãe, eu não gosto daqui, eu não gosto daqui, mãe, eu quero ir embora, eu quero viajar. Tinha só 22 anos quando trocou de país. O que ela gostava de estar aqui em Buenos Aires era o fato de ela poder se expressar como ela é mesmo, porque ela se sentia muito livre. Em Buenos Aires, Luana, que falava espanhol, inglês e sueco, conseguiu um emprego de assistente financeiro numa multinacional. Nas horas livres, lia muito e tocava guitarra. Ela amava a guitarra dela. Sabe, uma pessoa cheia de vida, que superou uma depressão, que superou relacionamentos, não digo abusivos, mas relacionamentos ruins que ela teve aqui, sabe, no Brasil. Sempre rodeada de amigos, Luana era muito querida. Ela tinha um namoradinho lá. Ela tinha se mudado pra este prédio havia pouco mais de uma semana. E já se mudou. Lorena Olivieri, a dona do apartamento onde Luana alugou um quarto, conta que a inquilina estava de licença médica. Não tinha ido trabalhar naquela semana porque não se sentia bem. Além de doente, Luana contou pra uma amiga que tinha rompido com o namorado, o Lucas. Tinha tido umas desavenças com o atual namorado dela, que não estava se sentindo bem emocionalmente. Fernanda foi acolher a amiga. Ela estava sozinha em casa. Era feriado e Lorena, a dona do apartamento, tinha ido viajar. Porque ela, uma hora, uma hora e meia no máximo, até acalmar ela, até ela se sentir um pouco melhor. E quando foi de noite, por volta de dez e meia ela me ligou, mas eu estava dormindo já. Aí quando foi na sexta-feira de manhã, eu acordei, já mandei mensagem pra ela e o telefone estava desligado. O telefone dela, eu falei, nossa, o telefone desligado, a Luana não desliga o telefone. Ela vivia conectada. Fernanda e Luana tinham combinado de se ver no dia seguinte. A amiga liga, mas nada de Luana a atender. No começo, eu imaginava assim, ai, ela não deve estar bem, né? Ela acha que ela deve estar querendo ficar sozinha, né? Vou respeitar o tempo, tudo bem. Mas continuei assim, né? Tipo, olha, tô aqui se precisar. Quando foi por volta de umas quinze horas, a amiga dela, Fernanda, ligou pra mim, perguntando se eu tinha falado com a Luana. A mãe de Luana pediu pra Fernanda ir até a casa da filha. Cheguei lá e ela não me atendia, tocava a campainha, né? Eu estava acabando a minha bateria, na verdade, eu com uma última porcentagem ali, eu chamei a polícia. A polícia demorou. Quando chegou, subiu até o terraço do prédio e por uma janela aberta, viu Luana deitada na cama. O policial entrou no quarto. A notícia caiu como uma bomba para amigos e família. A descrição da roupa dela é a mesma roupa que a amiga dela que esteve com ela na noite anterior. Era a mesma roupa, era o pijama dela. Ela não tinha sinal de violência, até então a gente não sabia de nenhum sinal de violência, nada, nenhum arrombamento. Laura, a irmã de Luana, foi imediatamente para Buenos Aires. Quando eu cheguei na delegacia, eu perguntei o que havia ocorrido. Eles falaram, olha, tudo aparenta que foi uma morte natural. Mesmo assim, a polícia colheu o material do local e o corpo foi submetido à autópsia. E veio a primeira surpresa. Foi descoberto, inclusive ao longo, logo do começo da investigação, que ela tinha uma série de patologias que nem ela mesma sabia. Ela tinha uma patologia cardíaca importante. Ela estava com um problema respiratório pulmonar nos dias anteriores ao crime. Crime? Não tenho dúvida de que houve participação de terceiro. A afirmação do perito está baseada em marcas encontradas no pescoço e na parte interna dos lábios de Luana. Quem a matou, intencionalmente ou não? Porque essa é uma outra questão. Então, tampou a boca com a mão e ao mesmo tempo, assim, interrompe o fluxo nasal também, então que a pessoa não respira, ao mesmo tempo em que apertou com a outra mão, uma mão só, o pescoço. O perito defende que o tempo seria muito curto e a força aplicada na asfixia também, para matar uma pessoa saudável. Mas para quem sofria de problemas cardíacos, só isso já seria fatal. Foi uma das coisas que um dos legistas percebeu lá. Se ela tinha uma patologia importante no coração, que já produz arritmia e tal, você interrompe o fluxo sanguíneo ali, por alguns segundos, a pessoa pode ter uma parada cardíaca. Antes do traslado do corpo para o Brasil, a família se deu conta de que faltavam alguns objetos usados por Luana. O celular dela estava faltando quando eu fui arrumar as coisas dela. Eu sabia que ela tinha um computador do trabalho também, um computador diferente dos dois que foram encontrados também. E a gente também sabia que ela tinha dinheiro dela mesmo. Então, não foi encontrado dinheiro. A dona do apartamento em que Luana morava conta que um computador que pertencia a ela também foi levado pela polícia, além dos objetos da brasileira. E completa. Junto foi o atestado de domicílio de um homem chamado Iver Uruque Condori. Iver era funcionário de Lorena, que mantinha no andar de cima um negócio de venda de uniformes pela internet. Lorena diz que nem se deu conta que deveria avisar a polícia que o funcionário dela tinha as chaves de todo o prédio, inclusive do apartamento onde Luana morava. A Luana teria conhecido ele durante essa semana, porque ele estava sempre lá. Se ele tivesse batido na porta e pedido para usar o banheiro, porque não tinha um na oficina, Luana teria aberto a porta, diz Lorena. O corpo de Luana foi enterrado em Goiânia. Três meses depois, a família que precisava lidar com a dor e a saudade recebeu uma notícia inesperada. O celular de Luana, que desapareceu no dia em que ela morreu, tinha sido encontrado. O celular era usado por um homem chamado Amadeus Uruque Condori, irmão de Iver, o funcionário da dona do apartamento. O processo está com 2.500 páginas, ele aparece na 2.350. Ele aparece no fim do processo. É como se a polícia já tivesse quase que desistido. Mas não desistiu. O boliviano Iver Uruque Condori e o irmão Amadeus foram intimados a prestar depoimento. O advogado da família de Luana, em Buenos Aires, Marcos Tosato, conta que os dois invocaram o direito de se manter calados para não produzir provas contra si mesmos. Nós tentamos falar com Iver, mas ele se recusou a comentar o assunto. Iver chegou a ser preso e foi submetido a um teste de DNA. Isso porque embaixo das unhas de Luana tinha sido identificado o material genético de um homem, mas não era de Iver. A promotoria pública de Buenos Aires pediu que Iver fosse investigado por homicídio, mas a juíza que cuida do caso negou. Um novo pedido foi feito e esta semana novamente foi negado, sob alegação de falta de provas. O advogado explica que, segundo as leis argentinas, não basta apenas provar que o crime aconteceu de uma certa maneira. É preciso demonstrar que não poderia ter acontecido de outro jeito. A prova tem que ser total. Os irmãos respondem por furto e interceptação de objeto furtado. Ao saber do envolvimento do funcionário, Lorena demitiu Iver. Ela conta que a polícia a chamou e perguntou como foi a reação de Iver ao saber que Luana estaria morta. Ele não se surpreendeu, diz Lorena. Meus amigos que não a conheciam ficaram mais surpresos que ele. A família custa aceitar a morte de Luana e não se conforma com a decisão da justiça argentina. É muito doloroso não ter sequer o direito de o cara responder por um homicídio que tudo indica que ele praticou. E se ele não praticou, que seja inocentado e que nos dê respostas, porque esse aparelho coloca ele na cena do crime. Eu acho que a autoridade argentina tem a obrigação de me dar essa resposta, porque ela amava o país. Ela amava ser uma cidadã que trabalhava lá, que produzia lá, que pagava as contas, pagava os impostos. O que eu quero é que a justiça de Buenos Aires tenha esse cuidado com o meu filho. Legenda Adriana Zanotto